Boa tarde, eu sou Danilo Batista, atual presidente da Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, ASBA e BR, e estou participando aqui do segundo fórum internacional de entidades. É um prazer estar aqui, o que tem sido discutido é muito importante, nós estamos num mundo globalizado e cada vez mais a gente tem uma relação com todos os lugares, todas as pessoas de uma forma mais fácil, mais interligada, em função da nossa tecnologia. É muito importante isso para os escritórios de arquitetura que eu aqui represento, de ter oportunidades de ter relação com outros países, assim como os arquitetos estrangeiros, com os nossos arquitetos aqui do Brasil. É um prazer estar aqui, acho que esse evento é extremamente importante, e espero que esse memorando assinado aqui produza muitos frutos para a arquitetura brasileira e para a arquitetura do mundo em geral. Muito obrigado.